Agora a polícia está à procura de uma mulher acusada de matar o próprio namorado. O crime aconteceu neste final de semana na região norte. O crime aconteceu na madrugada de domingo, na rua Café Ouro Verde, no Residencial do Café. Nilson Dionísio Júnior, de 28 anos, foi morto a facadas. Chegando no local aí, essa vítima infelizmente já estava em óbito. A gente já apurou-se nas itais aí, sem êxito aí, infelizmente, não teve o que fazer. É um ferimento aí em região de tórax, um do lado esquerdo do tórax e bem no meio do tórax aí, uma certa profundidade que foi fatal aí para essa vítima. Segundo familiares da vítima, Nilson foi morto pela namorada. Eles estavam chegando a uma festa junina, os dois, e estavam discutindo aqui na frente do portão. E de repente ela que ia embora e ele, sei lá, começou a xingar ela bastante. E ela falando que ela ia embora e tal, ela deu ré no carro para descer. E ele tomou a chave do carro dela, daí eles começaram a brigar muito aqui fora. E aí disse que, não sei se ele andou dando uns tapas, sei lá, sei lá, sei que ela falou que ele estava agredindo. Ela pegou isso aqui ou ele. Ela mesma falou para mim, olha, eu isso aqui e ele, eu vou chamar o resgate. Falei, chama mesmo, você não tem celular. Quando o resgate chegou lá, esse rapaz já estava sem vida. A mulher desapareceu e, claro, deve se apresentar à polícia nas próximas horas ou nos próximos dias.